Olá amores, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para fazer mais um vídeo para o canal. O vídeo de hoje é a resenha, a resenha da palha revestida da Kramer, essa aqui. Aqui na embalagem é nova, ela tem o desenho no Mickey aqui da embalagem, tá? E eu vou ler o que eu explico aqui no pacote. Ela tem 50 unidades, ela é dermatologicamente testada, com própolis, sem álcool etílico e o tamanho dela é 20 por 15, tá? E ela é usada somente para poder limpar mesmo. O Google, eu tentei gravar a resenha, não deu certo, então eu já estou esticada aqui. O material dela é igual ao da Pompersensitive, da quadra da Pompersensitive, ó. Muito bom o material dela, eu adorei, tá? Bem macia a toalhinha, tá? Não agride a pele do neném, tá? Ela estica muito bem, tá? Ó, ela estica. Ela tem o cheiro, igual o cheiro da fralda descartável da Kramer, então se você jogou a fralda e não se agradou muito com o cheiro, o cheiro da palha é igual, tá? Mas ok, dá para passar, tá? Claro que não é uma palha para usar seguido, porque você vai acabar enrolando um pouco do cheiro, tá? Mas o cheiro dela está ok, cheiro gostosinho. Ela é úmida na medida certa, tá? Ela faz um pouquinho de sabão, mas é que eu acho que não vai fazer, porque eu já fiz a resenha e não deu certo. Então, o sabão acabou, mas ela faz um pouco de sabão, tá? Ela faz um sabãozinho aí, então se você é mamãe aí de recém-nascido, eu não recomendo essa palhinha aqui da Kramer para recém-nascido. Eu recomendo essa palha aqui para crianças maiores, acima de 9, 10 metros, tá? Para recém-nascido não, tá? Custo-benefício dela, ok. 7 reais, 7 pouquinho é o copo, um copotinho desse, com as oportunidades, tá? Bom o preço. Limpa bem, com uma só eu consigo limpar muito bem o neném, tá? Limpa bem. Ó, o número 1, né? O número 2, às vezes a gente usa umas 2 ou 3. Então, o custo-benefício dela tá bom, limpa muito bem, ela é macia, não agride a pele do bebê e só em contrapartida que ela faz um pouco de estudo. Mas, fora isso, eu recomendo essa palhinha aqui da Kramer, tá? Então é isso, minha gente. Se gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa as notificações do vídeo. Um super beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau!